O tamanho daquele besouro ali, parece feio, ó. Ó. Parece feio, mas... Cara, fala sério, que saudade que eu tava de reagir a vídeo com os outros tomando susto com o bicho, é muito bom. Mas tecnicamente, olhando assim, não tem muita coisa que eu possa falar cientificamente sobre esse vídeo, mas eu vou falar uma coisinha que vai ser bem legal e provavelmente você não sabe. Os besouros são os animais mais bem-sucedidos da Terra. É sério, mano, tem besouro em todo lugar do mundo. E mais, existem mais espécies de besouro do que de qualquer outro animal na face da Terra. São mais de 300 mil espécies diferentes no mundo todo. E além dessa variedade toda, eles são os insetos mais pesados do mundo e mais fortes do mundo também. E apesar desse peso todo, esse aqui, ó, conseguiu levantar voo e fazer o garotinho quase infartar.